Boa noite. Após a eleição, nossa cidade, como qualquer outra que quer se tornar economicamente viável, socialmente justa e ambientalmente correta, ela precisa ter coleta seletiva de resíduos sólidos, ou seja, de lixo. Nessa conta, um aterro sanitário que não contamina o sol freático e que seja sustentável no longo prazo é importante. Precisamos de galerias, mas isso não é somente saneamento básico. É apenas um instrumento. Saneamento básico e abastecimento de água, de fato, é feito pela Gespisa. Então, a Prefeitura precisa aperfeiçoar o sistema de acompanhamento, já que concedeu essa atribuição para a Gespisa. Uma necessidade de toda cidade é transporte urbano confortável, rápido e barato, na forma de ônibus e de metrô de superfície, que é o nosso caso aqui em Teresina. Na área produtiva, cooperativismo é uma alternativa para criar trabalho e renda, porque as pessoas trabalhando conjuntamente, elas diluem os custos de produção, elas aumentam a escala e podem emitir nota fiscal. Tem muitas outras ações, mas de qualquer forma, o futuro a gente começa a escrever agora. Boa noite.